É muito bom viver com Cristo Jesus, aquele que nos deu vida, aquele que hoje está transformando a nossa vida, aquele que faz milagres, ainda que você pense que é impossível, parece perdido, mas o irmão ainda não acabou. Jesus tem uma história muito linda para fazer para você hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Levanta a mão para o céu, comece a glorificar o nome de Deus. Comece a dizer para ele, Jesus, o Senhor realiza milagres na minha vida hoje. Oh, aleluia, santo, 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 o Deus que realiza milagres. Cante com fé. Parece perdido, mas não acabou. Deus pode fazer um milagre. Apenas um toque ou uma palavra dele pode mudar toda a história. Assim como fez com o Abraão e também com o seu servo Jó, ele tira quem foi humilhado do pó. Paralítico, ele fez andar e o morto fez ressuscitar. Não há nada que exista que seja impossível para Deus. Cante. Deus de milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. O concorre está em suas mãos. Deus de milagres. Deus de milagres. E pra tudo. E pra tudo, ele tem solução. Mesmo sem mecer. Jesus faz acontecer. Acontecer Cante com fé Parece perdido Mas não acabou Deus pode Apenas um toque Diga com fé Apenas um toque Uma palavra dele Pode mudar Toda a história Assim como fez com o Abraão E também com o seu servo Jó Ele tira quem foi humilhado do pó Paralítico ele fez andar E o morto fez ressuscitar Não existe nada impossível Para Deus Deus de milagres Levanta a mão e canta Deus de milagres O controle O controle está em suas mãos Deus de milagres Deus de milagres E para tudo E para tudo Ele tem solução Mesmo sem merecer Jesus vai acontecer Deus de milagres Ajuda o trecho Deus de milagres k E hoje...